E aí pessoal, eu sou o Fernando Baiardi, fundador da Cão Ativo, e junto com o Fer Nunes queremos lembrar a todos que no dia 1 de setembro, a partir das 18h30, estaremos no PETS com treinamento Conhecendo Seu Filho de Quatro Patas. A gente vai apresentar para vocês todos os assuntos que vão ajudar muito a melhorar a convivência entre você e seu cão. Problemas de comportamento em casa, nas ruas, com pessoas, com outros cães, todas as dificuldades e dúvidas serão esclarecidas o máximo possível nesse dia. Vem participar com a gente, será um dia cheio de informações e interações com seus cães e pessoas apaixonadas por eles. Ah, a inscrição até o dia 5 tem um desconto especial. Fale com a gente, os contatos seguem junto com esse vídeo. Bora fazer esse treinamento com a gente!